E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você se inscreva, se você não é inscrito, se você não tem uma conta, tá? Faça rapidinho, só você colocar um e-mail, pra você se inscrever no canal, pra você receber todos os vídeos, pra você ativar a notificação, que é muito importante, porque o YouTube é uma bênção pra enviar vídeos, né? E se você não tem a notificação, ativa, piorou tudo. Compartilhe com os amigos, deixe o joinha também, que é muito importante, assim, você estará ajudando o canal, tá? Então, eu peço aí com todo carinho pra vocês. Olha, não reparem a minha voz, vocês estão vendo aí que tá um pouquinho diferente, né? Parece que a gripe tá querendo me pegar de novo também, quem que aguenta essa mudança de tempo? Ninguém merece, né? Enfim, vamos falar de Palmeiras, temos umas notícias pra dar aí hoje, então, solta a vinheta! Sabe que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prêmio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a leudade em padrão. Sabe sempre levar, de vencer, de mostrar, que de fato é campeão. Pessoal, é você que não me segue aí nas redes sociais, me segue lá também, tá? Eu vou deixar as redes sociais passando aqui. Facebook, Cássia Podge, Twitter e Espalestrina. Instagram, K, Underline Podge. E tem as redes sociais com o link aqui na descrição, é só clicar e entrar e me seguir. E acompanhar aqui as baboseiras que a Cássia fala aí nas redes sociais também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do assunto. Iorra, né, parece aí que... parece não, é quase certeza que ele não fica pro ano que vem. Então o Iorra deve deixar o Palmeiras. O Iorra tem contrato com o Palmeiras até 2020, dezembro de 2020. E... ou ele vai ser, né, negociado, ou ele vai ser emprestado. Ao certo, ainda não dá pra saber. Ou usado como moeda de troca também. Quem viria pelo Iorra, gente? Tem que mandar uns três jogadores do Palmeiras ali pra vir alguém num nível médio ainda, né? Todo mundo aí ficou surpreso com a titularidade do Iorra no último jogo. Segundo o Menezes, ele colocou, porque o Willian não aguentava, tudo mais. O que a gente viu do Iorra como titular? Ele ficou preso o tempo todo na marcação, na recomposição defensiva, muito lento pra acompanhar os adversários. Até parecia que ele tava pesado, né, e pesado o Iorra não tem nada. Pelo contrário, ele é magro até demais. Então, meio lerdão. E o pouco que ele ficou com a bola no pé é o que eu falei na live. Muita gente não acompanhou a live. Depois, quando eu termino a live, eu assisto, né, pra ver se tá tudo ok. E bem na parte que eu falei do Iorra, cortou. Não sei se deve ter sido a internet aqui. Então, eu tava falando que o Iorra, ele... Eu não sei dizer... Muita gente fala, o Iorra é ruim, o Iorra é ruim. Mas o que acontece? O Iorra, ele se mostra um jogador de time pequeno. O que que isso quer dizer? Aquele jogador que pega a bola e quer decidir sozinho. E aí, ele se emblama todo. Ele não consegue fazer a jogada sozinho. Não consegue passar no meio do adversário. Ele perde a jogada. Ele não é um jogador que joga pelo time. Ele joga por ele. Ele não toca a bola. É aquele famoso Fominha, né? Então, essa é a maior dificuldade do Iorra, que eu vejo assim. Então, pode ser que ele dê certo em outros clubes. Mas um clube grande igual o Palmeiras, não. Na verdade, eu nem sei o que viram tanto nele pra ele ter sido contratado aí pelo Palmeiras, né? Eu não sei realmente. Eu gostaria de saber. Enfim, então, é um jogador que vai ser vendido, vai ser trocado, vai ser emprestado. Alguma coisa eu vou fazer com ele aí no final do ano, porque o Menezes não gostou, deu essa oportunidade pra ele e não gostou do futebol dele, do que ele mostrou em campo. Então, nós temos um ótimo atacante aí que está na mira do Menezes pra substituir o Iorra. Substituir o Iorra, não. Porque o Iorra não tava substituindo o Ilha. Mas pra jogar no lugar do Ilha, quando o Ilha estiver cansado, então parece, tá, pelo que tudo indica, o nosso amigo, o nosso jogador da base aí, o Angulo, vai ter a chance dele. Parece que o Menezes vai dar, sim, essa oportunidade pra ele estar jogando, né? E é uma coisa que a gente vem pedindo muito, que a gente queria ver o Angulo em campo. Só peço, encarecidamente, porque a nossa torcida é chata, eu sei que a nossa torcida é chata, eu sou chata também, a gente ter paciência. Não adianta colocar o menino uma vez pra jogar e já sai fora, não joga nada, tem que ter paciência, tem que dar continuidade pra ele, tem que esperar ele se entrosar com o time. Então, tem que dar espaço pra ele buscar o espaço dele também dentro do time. Nós da torcida temos que dar esse espaço pra ele, não adianta ficar pressionando, né? Vamos dar aí uma chance pra ele, uns 3, 4 jogos, pra ver como ele se sai, né? Eu acho que é um menino que pode render muito, tem tudo pela frente ainda, assim como o Gabriel Jesus foi destaque aqui um dia e veio da nossa categoria de base, né? Que o Angulo seja do mesmo jeito e arruma um espacinho no time até pra jogar aí, né? O Dudu de um lado e ele pelo outro, mas mesmo assim, acredito que ano que vem o Palmeiras vai buscar alguém rápido, alguém ágil no mercado aí, que jogue pelas pontas, um atacante bem rápido. Enfim, esperamos, né, que isso tudo seja de verdade, que o Angulo seja negociado, que o Angulo ganhe mesmo essa oportunidade aí no time do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias aí, deixa a opinião de vocês aqui, que sempre é muito importante o comentário de vocês, tá bom? E se você não deixou o joinha no começo, deixa agora. Um beijo no coração de vocês e avante, palestra, até a próxima!